Música faz parte da minha vida, né? Pra mim é como se fosse um sentimento. Eu sou a Manu Parva, tenho 15 anos e desde pequena sempre gostei muito de música. Eu comecei fazendo piano e depois com o tempo eu fui pegando gosto pra cantar também e nunca mais parei. Minha professora de canto me apresentou o Canta Comigo. E aí ela falou, pô, por que você não se inscreve? Tentar uma coisa diferente, que eu nunca tinha participado de um programa. E aí eu acabei me inscrevendo, me aceitaram. Minha primeira apresentação lá no programa foi com a música Nothing Compares To You. E eu gostei muito da minha apresentação, eu tava bem confiante, eu fiquei muito feliz lá. Quando eu tava cantando, todo mundo começou a aplaudir. Eu consegui fazer os 100 jurados cantarem comigo e eu já soube de cara, porque o painel todo ficou aceso, eu fiquei muito feliz. E eu não esperava que os 100 levantassem. A final vai ser no dia 17 de setembro, às 6 horas. E a gente vai lá, se apresenta, só que a final é mais difícil, porque mesmo se você tira 100, você continua no pódio. Então você pode sair a qualquer momento. E no final do episódio eu formo um pódio de três pessoas e essas três pessoas concorrem realmente ao prêmio e abrem a votação popular. Estou com a expectativa muito alta, eu gostei muito da música que eu escolhi e vai ser muito bom. Estou indo para a final do Canta Comigo Team, representar a Santos e eu vou precisar da torcida de vocês. E quando você percebe que a final é a verdade, é verdade.